Olá galera, tudo bem com vocês? Vocês estão sempre aqui acompanhando os nossos vídeos, acompanhando o Miss Universo Brasil 2022 Sempre estou deixando vocês a par do que está acontecendo, mas eu confesso que está acontecendo sim muito rápido Ontem eu coloquei um vídeo sobre as 5 curiosidades das Miss, mas hoje por incrível que pareça já saiu o resultado das 10 classificadas Então nesse vídeo eu vou mostrar as 10 classificadas que o concurso está correndo e eu não sei se a sua candidata está Eu sei que a minha está, Luana Lobo, cearense já foi classificada entre as 10, entre outras Então a partir de agora vocês vão conhecer as 10 classificadas e depois, não sei quando é que vai ser, eles vão escolher as 5 E justamente irá para São Paulo Então fique aí e torça para ver se a sua candidata está no meio dessas 10 Brasil A terra boa e gostosa Da morena cestrosa Que olhar indiferente O Brasil sambaquita O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro que dá corpo Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Abra as fontes Brasil Brasil T Brasil Brasil Legenda Adriana Zanotto